O que, de alguma maneira simples, como podemos explicar o que é isto de fragmentação do DNA espermático? Eu acho que a gente poderia começar dizendo um pouquinho sobre o DNA. Acho que as pessoas precisam entender que o DNA é o material genético que todos nós temos dentro das nossas células. Imagina o DNA como um novelo de lã. Ela é uma fita contínua e nessa fita tem toda a receita, vamos dizer assim, daquela pessoa. É como se fosse um software do computador. Esse é o DNA. Mas essa informação genética tem que estar codificada de uma forma sequencial, muito bem coordenadinha. Nesse novelo de lã que eu acabei de explicar, onde tem esse material genético e dentro do espermatozoide também tem DNA, esse novelo de lã tem que estar contínuo. Ele não pode ter quebras. Se existe algum fator agressor que gera no espermatozoide quebras na fita do DNA, esse material genético então fica fragmentado. Nós chamamos então essa condição, que pode ser diagnosticada no laboratório hoje em dia, por uma análise seminal especializada, de fragmentação do DNA. O espermatozoide é uma célula sui generis. Se você compara o tamanho do óvulo, que é gigante perto do espermatozoide, e o óvulo, a gente imagina assim, por exemplo, um ovo de galinha. Ele tem aquela parte da clara e tem a parte do núcleo, como se fosse a gema. A gema é onde está o material genético. O espermatozoide, ele não tem essa clara. Ele não tem esse citoplasma. Então a proteção do espermatozoide é diferente da proteção do óvulo. O material genético dentro do espermatozoide, para caber numa cabecinha tão pequenininha, ele tem que ser compactado, apertado, dobrado. E nesse processo existem algumas situações que geram uma fragilidade, embora o espermatozoide consiga proteger o DNA, dependendo da situação que o homem vive, alguma doença, alguma situação de vida, pode fazer, então, com que haja a fragmentação do DNA espermático, ou seja, a quebra dessa fita do DNA, como eu procurei trazer um exemplo aqui de uma forma simplificada. Música 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 Música